Olá, você vai ver nesta edição. Edital para a contratação de obras de viadutos em Cuiabá continua suspenso. Pleno faz recomendações à gestão de Jaciara. Contas da Prefeitura de Barão de Melgaço recebem parecer prévio favorável. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou medida cautelar pela suspensão de licitação que previa a construção de viadutos em Cuiabá na ordem de R$ 35 milhões. No processo foram identificados possíveis sobrepreços que somam mais de R$ 5 milhões. Entenda. Essa medida cautelar foi homologada pelo TCE em razão da ocorrência de possíveis irregularidades no procedimento licitatório nº 1 de 2018 realizado pela Secretaria de Obras Públicas de Cuiabá que tinha como objeto a construção de dois viadutos e adequações viárias no valor total estimado de quase R$ 35 milhões. O lote 1 compreendia o cruzamento entre as avenidas Beira Rio e Doutor Paraná, estimado no valor de pouco mais de R$ 16 milhões e R$ 400 mil. E o lote 2 era referente ao cruzamento das avenidas das Torres e Érico Presa, sob o custo de quase R$ 18 milhões e R$ 435 mil. Na análise desse processo, a conselheira relatora Jaqueline Jacobsen constatou, por exemplo, a prática de sobrepreço de aproximadamente R$ 5 milhões e R$ 200 mil, que segundo ela teria ocorrido possivelmente por conta de erros nos cálculos das estimativas de alguns serviços lançados no orçamento base. Também foram identificados pela conselheira relatora falta de transparência na disponibilização de informações e inadequações técnicas no edital e no termo de referência, exigência excessiva de comprovação de qualificação técnico-profissional e incompatibilidade do regime eleito para a execução da obra. Diante dessas constatações iniciais, não se reporta razoável permitir a continuidade da licitação sem antes implementar as retificações propostas pelos auditores na forma bem difundida no relatório técnico preliminar. Já quanto ao perigo da demora, em face da seriedade das irregularidades até então reconhecidas nesta fase processual, entendo que o aviso de suspensão do RDC presencial nº 1 de 2018, circulado em 20 de 12 de 2018, não é condição apta a sustentar a inércia deste tribunal na concessão e na homologação da presente medida cautelar. Isso se justifica tendo em vista que a atuação deste tribunal se reveste como o poder dever de agir na salvaguarda de bens jurídicos protegidos pelo ordenamento vigente. A relatora do processo ainda destacou que o descumprimento dessa decisão a acarretará em aplicação de multa diária de 50 UPFs. O pleno emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Jaciara, referente ao exercício de 2017. Porém, o TCE fez recomendações à gestão. Confira na reportagem a seguir. Conforme o relatório de auditoria, as despesas realizadas pela Prefeitura de Jaciara, excluídas as intra-orçamentárias no exercício de 2017, totalizaram R$ 72.084. A receita foi estimada como autorização para abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% do orçamento. Durante o exercício, ocorreram alterações orçamentárias, que modificaram o valor do orçamento inicial. O município respeitou os limites constitucionais em áreas essenciais, como na saúde e educação. Na despesa total com o pessoal, alcançou o valor de R$ 34 milhões, o que corresponde a 53,98% da receita corrente líquida. A equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso apontou cinco irregularidades nas contas do município, que dizem respeito ao planejamento, orçamento, prestação de contas e gestão fiscal. Porém, o relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, entendeu que o resultado financeiro do Poder Executivo Municipal apresentou suficiência financeira para saudar os compromissos de curto prazo, correspondente a 106,27%, e que as falhas não causaram prejuízos financeiros. Diante do exposto e com base nos fundamentos explicitados nos autos, acolho a manifestação ministerial e voto, no sentido de emitir parecer prévio, favorável, a aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Jaciara, exercício 2017, sobre a gestão do senhor Abdul Jabbar Galvin Mohamed, com recomendações conforme consta do voto integral. O voto do relator, que foi acompanhado por unanimidade do Pleno, recomendou ainda que o Executivo Municipal promova a ampla divulgação das contas da Prefeitura de Jaciara, conforme estabelece os princípios norteados da administração pública e a lei de responsabilidade fiscal, trazendo a devida transparência da gestão pública, que realize corretamente a prestação de contas a este tribunal via sistema Aplique, a fim de evitar divergência entre as informações eletrônicas enviadas e os documentos físicos, e encaminhe tempestivamente a prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE. As contas anuais de Barão de Melgaço receberam parecer prévio, favorável, a aprovação com recomendações. Referente ao exercício de 2017, as contas anuais de governo da Prefeitura de Barão de Melgaço estava sob responsabilidade de Elvio de Souza Queiroz. De início foram apontadas três irregularidades de responsabilidade do gestor. As irregularidades foram a ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas, abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais sem autorização legislativa, e descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE. Após o gestor de Barão de Melgaço apresentar defesa ao Tribunal de Contas, a equipe técnica concluiu por excluir o achado referente à abertura de créditos adicionais. Sobre a receita do município, o Barão de Melgaço tinha uma previsão de arrecadação de mais de 13 milhões e 600 mil reais. No entanto, arrecadou no ano em análise 20 milhões de reais. Já a despesa autorizada foi de 17 milhões e 800 mil reais. Todavia enfatizo que o município respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação, Fundeb, repassa ao legislativo, bem como gastos com o pessoal. Na forma discriminada, no quadro abaixo. Na educação, foi aplicado 30,18%. Remuneração do magistério, 137,79%. O município, além dos 100% do recurso do Fundeb, ele também acrescenta recursos da fonte 100. Na remuneração do magistério, na saúde, foi gasto 18,17%. Despesa total com pessoal 56% e a despesa do Poder Executivo com pessoal 53,41%. Sobre os indicadores das políticas públicas, na saúde, dos 10 indicadores analisados, 5 estão acima da média Brasil. Na educação, foram 4 acima da média nacional. Outro ponto de destaque é que no ranking dos municípios matogrossenses, Barão de Melgaço saiu da posição de número 137 para de número 95. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho, parecer ministerial, voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço, gestão do senhor Elvio de Souza Queiroz. e também pelas recomendações que constam na íntegra do voto. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você um excelente final de semana e até mais. Legenda Adriana Zanotto